Referências de animes em Steven Universe. Rebecca Sugar, a criadora de Steven Universe, é uma grande fã de animes, e por isso, recheou sua obra inteira com várias referências aos animes. E pra tudo isso, não se esquece, se você é um taco bravo, já deixa aquele like e não se esquece de me seguir. A minha referência favorita ocorre ao final do episódio O Test, onde após passar por todos os desafios, Steven é parabenizado pelas gens ao melhor estilo Evangelion, com o mesmo meme do parabéns do final do anime original de Evangelion. É uma referência muito incrível e ficou igualzinho e quase no mesmo timing. Próxima referência para os fãs de Dragon Ball. No episódio Pesadelo no Hospital, aparece uma placa de fundo indicando o nome de um doutor e um paciente, que coincidentemente se chama Doutor Gero e Paciente 20, que no anime de Dragon Ball Z, o Doutor Gero é o Android 20. Minha mãe do céu! Aos fãs de Jojo, no episódio Ocean Jam, aparece uma cópia exata da Garnet, espelhando todas as suas técnicas. E nesse momento acaba ocorrendo uma trocação de sucos. E essa trocação, obviamente, é uma referência a Jojo's Bizarre Adventure, sendo mais específico a luta do Gio vs o Jotaro. Dá uma olhada aí. Uma referência muito rápida aparece no final do episódio House Guest, que na mesinha de cabeceira do Steven você consegue ver ali embaixo um volume do mangá de Sailor Moon. Uma referência muito foda acontece na chegada da Rubik possui uma pedra em seu olho. Toda a sua chegada, assim como sua espacionave, são referenciadas à chegada do Vegeta na Terra. Da mesma maneira, sua nave, sua chegada, inclusive a pedra em seu olho, é uma referência ao Scalter do Vegeta. No mesmo olho, tudo identicamente. Bom, eu não cheguei nem na metade das referências, então se você gostou desse quadro, deixa aqui nos comentários que eu faço uma parte 2. Referências de animes em Steven Universe Parte 2. Já que vocês gostaram muito desse quadro, vamos com mais referências e não se esquece de ver a parte 1 se você não viu. E se você é Otaku Bravo, já deixa aquele like e não se esquece de me seguir. Vamos começar com o combo de Dragon Ball. Durante o episódio Juramento à Espada, a Kona está treinando com a Pérola e seu uniforme de treinamento é totalmente inspirado no uniforme do Gohan, que é inspirado no Piccolo, que também é seu mestre. Uma informação muito maneira e que pouca gente sabia. E falando em Piccolo, tem a referência mais óbvia, que é quando a Garnet tira seu acessório da cabeça e joga no chão, que aparenta ser muito pesado, é um item de treinamento. Assim como o Piccolo fez também em Dragon Ball mais de uma vez, já que ele utiliza roupas pesadas para o treinamento. Essa referência é muito da hora. Agora, se tem um episódio que é recheado de referências a entregas de pizzas da Kiki, que o próprio nome do episódio já é uma referência. Referência ao famoso filme do estúdio Ghibli, Serviços de Entrega da Kiki. E nesse mesmo episódio, após completar a tarefa, pode-se ver ao fundo duas fatias de pizza enormes fazendo uma alusão ao final de The End of Evangelion. Essa sim é demais. BRUUUUU